Oi, beleza? Você que tem problema com ruídos e chiados quando você vai gravar o vocal ou um violão microfonado ou até às vezes qualquer instrumento, geralmente essas placas mais baratas vêm com um pré não muito bom. Se você aumenta demais ele, ele vem com um chiado indesejado ou se você tem problema de energia também na sua casa com aterramento, geralmente vem aquele ruído de 160hz, que é o tom. Só fica nessa nota. Como que a gente consegue eliminar esses problemas? Tem um plugin da Waves que é muito bom para resolver esses tipos de problemas de chiados e ruídos. Então eu vou mostrar para vocês agora na prática. Mas antes, já deixa aquele like para fortalecer o canal. Então eu já deixei uma voz gravada aqui. Vamos escutar uma vez. 1, 2, 3, testando como tirar ruído ou chiado de qualquer frequência com o plugin da Waves. Se você observar aqui no áudio, antes de começar a minha voz aqui já tem um ruído aqui ó, que é uma linha reta. Certo? Esse é o famoso ruído quando tem problema de aterramento, geralmente é problema de aterramento. Às vezes pode ser uma fonte ruim do computador. Se você estiver usando o notebook, às vezes se você tirar o cabo e for gravar usando só a bateria do notebook, você consegue às vezes eliminar esse tipo de ruído. Então, só que nesse caso aqui a gente vai usar o pluginho, né? Runda, 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 runda. Aqui eu lupei só um pedacinho do ruído. Vou pegar um mais para frente. Você vai escutar ele melhor se você estiver usando os monitores ou um fone de ouvido, porque a frequência é grave. Eu já tenho ele favoritado aqui, no Ableton Live, que é a Yellow aqui. Então, esse WNS, ok? Vou jogar ele no canal. Ele ainda não está funcionando e aqui é onde está a frequência, ó, as frequências. 30 Hz, 99 Hz, 330 Hz. Passa pelos médios graves, pelos médios, pelos agudos e os médios agudos. Então, como essa frequência é grave, ela está mais ou menos em 60 Hz, 60 Hz, 50 Hz. Então, eu vou abaixar esse faderzinho aqui, ó. Exagerei bastante aqui. Bom, vou desligar o pluginho. Olha o tanto que ficou alto o ruído. Ligando o pluginho. E aqui, através do Threshold, é onde eu consigo configurar a sensibilidade. Para atuar. À medida que eu vou aumentando, ele vai descendo a linha branca e vai ficando sensível ao ruído. Então, se eu topar aqui e exagerar, vai perder um pouco do grave da voz. Se eu não quiser perder totalmente o grave da voz, eu preciso de escutar a voz. Então, eu vou pegar um trecho maior. Como tirar ruído. Como tirar ruído. Ó, perdeu totalmente o grave, certo? Então, eu vou controlar aqui, ó. Como tirar ruído. Como tirar ruído. Como tirar ruído. Aqui já ficou legal. Como tirar ruído ou chiado de qualquer frequência com o pluginho da Waves. Um, dois, três. E eu posso aumentar um pouquinho os faders aqui das frequências também. Um, dois, três. Só que aí voltou, né? Um, dois, três. Testando. Quanto mais eu aumento o Threshold, mais ele fica sensível. Um, dois, três. Testando. Como tirar ruído ou chiado de qualquer frequência com o pluginho da Waves. Olha a diferença, ó. Com o pluginho desligado. Um, dois, três. Testando. Como... Acabei na cara, né? Agora com o pluginho ligado. Um, dois, três. Testando. Como tirar ruído ou chiado. Aqui em menos 30 ficou legal. E lembrando que se fosse no contexto de uma música, já teria os outros instrumentos. Então a gente não sentiria falta demais do grave da voz. Agora se fosse uma música mais acústica, voz e violão, aí é melhor trabalhar menos aqui a sensibilidade. Um, dois, três. Testando. Como tirar ruído ou... Beleza. Vamos ver. Mas e se for nas frequências agudas? Se fosse um... Um ruído mais agudo ou chiado, né? Geralmente as plaquinhas com pré e ruim dá. É só você procurar a frequência aqui. Aí se fosse uma frequência aguda, o que eu faria? Eu pegava aqui, ó. Baixaria aqui. Um, dois, três. Testando. Como tirar ruído. Iria trabalhar. Iria trabalhar dinâmica. Um, dois, três. Testando. Como tirar ruído ou... Bom, então é isso. Espero que tenham gostado. Deixa aquele joinha. Compartilha. Se você usa outro plugin, ou se você faz de outra forma, deixe aí nos comentários. Eu gosto de aprender com todo mundo. Beleza? Grande abraço e até a próxima. Tchau, TS. EMBIE Yeah.